Leonardo Silva Revisorreo 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 Bem-vindos a bordo. Parece um pouquinho fora de contexto falar bem-vindos a bordo, ao invés de bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu gostaria de pegar um pedacinho da ideia, do sonho, de cada um dos que aqui já emitiram seus sonhos, compartilharam as suas ideias, mas tem sido orientado a trazer coisas diferentes. E eu ouvi duas crianças que não mais estão aqui, a Larissa e a Raquel, falarem de um sonho, de uma ideia que me contagiou. Eu também sou um homem um pouco com defeito de fábrica. Eu vivo loucamente apaixonado. E eu acredito que a fala de cada um dos que aqui passaram, cada um dos que aqui compartilharam com vocês, que estão nos assistindo, nos ouvindo, compartilhando aqui juntos, colaborando com a transformação de um mundo, numa sociedade mais igualitária, mais justa, cada um de vocês, eu tenho certeza, eu tenho uma firme convicção que vão embarcar nesta nave comigo. Vocês já sonharam? Vamos sonhar um pouquinho? Eu chamo cada um de vocês presentes, cada um daqueles que nos assistem pela internet, que acompanham o Ted Sudeste, para estar comigo agora numa viagem de sonhos, numa viagem imaginária como Oscar Hara nos tem tão fortemente apregoado. Vamos imaginar que estamos numa grande montanha. Montanha não. Estamos no Rio de Janeiro, temos o Cristo Redentor. Estamos nas mãos de Cristo. Feche os olhos. Se lance das mãos de Cristo. Você está descendo numa velocidade muito grande, muito alta. Está se aproximando do chão. Acorde. Que alegria. Foi só um sonho, né? Vamos tentar de novo? Vamos sonhar uma coisa grande? Tão grande. Tão grande que não cabe dentro de nós. Não cabe dentro de nós. Nós precisamos compartilhar. É isso. Compartilhar um grande sonho. Uma grande ideia. Esta é a proposta. Eu convido cada um de vocês que nos assiste a estar vivendo uma história de sonho. Não começou comigo. Começou com um americano, o Gene Robert Field, que nos Estados Unidos, logo pós-guerra, ele sonhou que poderia compartilhar sonhos, ideias e transformar uma sociedade, a sociedade americana. Mas seu sonho era tão grande, tão grande, tão grande, que não cabia no nosso espaço normal. Na Terra, no planeta Terra. E ele criou um planeta surreal. Uma história surreal. Essa história se passou dentro de uma nave estelar, a Enterprise. Essas duas meninas, a Raquel e a Larissa, quando elas começaram a ver as imagens ali comigo, elas disseram assim, eu conheço toda a série. Uma menina de 12, de 9 anos. E dentro dessa nave estelar, ele começou a compartilhar a sua ideia e seu sonho. Ele conquistou uma rede de sonhadores, de pessoas que compartilharam, que cooperaram. E essa cooperação, esse compartilhar fez com que vários paradigmas fossem quebrados. Primeiro, dentro dessa nave estelar, nós vivenciamos a história de uma mulher. Mulher, negra, em posição de comando, a Urrura. A Urrura que, segundo aquelas duas meninas que aqui estavam, em 1960 e alguma coisa, precisou consultar Martin Luther King para o primeiro beijo interracial da história da televisão americana. Quebra de paradigma. Uma mulher, negra, em posição de comando. Numa situação pós-guerra, os Estados Unidos vinha de uma chamada à vitória. Na guerra não tem vitória, todos perdem. E nós estamos vivendo guerra todos os dias. Na nossa sociedade, nas nossas cidades, nas nossas casas, a guerra contra a droga, a guerra contra a criminalidade, a violência, é uma guerra onde todos perdem, não tem vitoriosos. E ele sonhou, dentro de uma nave, por isso que nós estamos, bem-vindo a borra, quebrar esses paradigmas e apresentar uma negra, uma mulher, em posição de comando, contracenando com um comandante russo. Naquela época, Guerra Fria, 1960, um comandante russo nas casas dos Estados Unidos. E não para por aí. Ela contracenou aquele beijo que ficou na história. E as pessoas que assistiram e assistem a essas séries, que não vai só da época do Ronaldo. Eu estou meio tonto que depois que eu fiz 31 anos, os defeitos de fábricas começaram a surgir. Um pouquinho mais de 31 anos. Começaram a surgir. Aí eu troco um pouquinho sonhos com ideia, mas, por favor, traduzam. Quando eu falar sonho, entendo ideia. Ideia é sonho. Eu troco um pouquinho essas histórias e as paixões. Há menos de 30 dias eu fiquei apaixonado por essa história do Star Trek. Há menos de 24 horas eu ouvi uma apaixonada falar do Ted, que me contagiou. Eu já conhecia. Ela falou do Ted com uma paixão tão grande que eu falei assim, eu sou um eterno apaixonado pelo Ted. E aqui estou com vocês. E convidando a cada um de vocês a sonhar mais um pouco. A fazer uma outra viagem. Uma viagem que não está longe de você. Está muito próxima de você. Porões da sociedade. Atitudes de oposições às normas. Inadequação à ética de conduta. Conduta antissocial. Aí está o crime. O desembargador Álvaro Marink da Costa diz que o crime nada mais é do que o resultado ou produto de uma sociedade em desenvolvimento. E o professor Isidoro Sá nos deixa essa contribuição tão rica. A atitude de oposição às normas. Inadequação à ética da conduta. Conduta antissocial. Crime. E nós estamos em guerra. E nós agora estamos buscando unidos. Pegar a essência da fala de cada um daqueles que já aqui estiveram. E dizer assim, nós podemos mudar o mundo. Todo mundo pode mudar o mundo. E não são só os adultos, são os nossos meninos. São os nossos jovens. São mais de 480 mil homens e mulheres cumprindo pena privativa de liberdade. São mais de 500 mandatos de prisão. E são crimes que não são computados, não são contados, que aí estão, afringe a todos, a sociedade, a família, o governo, atinge o planeta, que de forma desordenada faz o consumo não consciente. Consumo da riqueza, individualismo, ganância. Consumo da riqueza. E é possível mudar isso. Consumo da riqueza. Eu acredito que é possível mudar isso. Eu sou produto, eu sou fruto dessa verdade. É possível o homem mudar. E quando nós conclamamos e convocamos redes de ajuda, de cooperação, de cooperação, de ajuda, essas redes começam a agir como aconteceu no filme americano, naquele seriado. Em menos de 40 anos, os Estados Unidos elege o homem mais poderoso do mundo, o negro. Nesse período, anos, 40 anos, nós temos visto mulheres em posição de comando, nas forças armadas, no governo, nas empresas, é possível o homem mudar e nós estamos em guerra. Vocês querem estar conosco nessa guerra? Eu creio que sim. Hoje são 20 homens e mulheres que estão aqui compartilhando seus sonhos, suas ideias, que não são diferentes do seu sonho, da sua ideia, não são diferentes. E juntos os nossos sonhos, as nossas ideias têm força, têm poder para mudar o mundo. Eu quero dizer que homens como esses que aí estão, que tiveram uma importância fundamental na minha vida, e na vida de dezenas e centenas de outros homens e mulheres que têm tido a oportunidade de sonhar, eu tenho que citá-los, eu tenho que apresentá-los, porque esses homens, através da cooperação, do compartilhar sonhos, do vivenciar sonhos e as suas ações, têm entrado dentro dos porões das unidades prisionais. E eu queria ter uma imagem que não tenho ali, mas vocês podem comigo projetá-la. O super-homem, ele tinha duas forças poderosas. Uma, a visão, que penetrava quase tudo, menos o chumbo. E outra força, que podia quase tudo, menos contra a kriptonita. Lembra do super-homem? Eu quero que agora, com o nosso olhar de raio-x do super-homem, entremos nos grandes muros das prisões brasileiras e do mundo. Aqueles muros altos, grandes, robustos, não estão lá só para impedir que homens e mulheres e jovens que cumprem pena privativa e liberdade, ou medidas sócio-educativas, saiam de lá antes do tempo cumprido, não. Estão lá para que vocês não vejam que atrás daqueles muros existem seres humanos. Seres humanos que fazem parte de famílias. Seres humanos que não saíram da sociedade, mas estão em porões. Que com as ações, ações conjuntas, se juntos somarmos forças, como o povo americano sonhou a partir daquela série, como super-homem forte, podemos transformar as vidas. E aí nós temos, dentro de unidades prisionais, formação e inclusão digital. Dentro das creches e unidades prisionais, bebês que estão podendo sonhar. Esses bebês não nasceram marginais, não. Dentro de unidades prisionais, crianças, filhos de presidiários brincando. Dentro de unidades prisionais em outros estados, homens, ouvindo que eles podem sonhar porque existem pessoas segurando redes, segurando cordas para que sonhos juntos se transformem em realidade. E esses sonhos têm ido mais avante. Eles têm proporcionado a esses homens e mulheres a educação, a cultura, o lazer, a qualificação, a formação. E esses homens que têm esse acesso, quando eles saem, saem diferentes. Eles saem sonhando. E você sabe o que acontece quando você sonha junto? Você tem o poder, segundo o Carlos Drummond de Andrade, transformar sonho em realidade. E esses homens continuam sonhando, sendo qualificados, cooperando, reescrevendo suas histórias. E na reescrição de suas histórias, como foi falado ali, com microcréditos tão sonhados. E não precisa tanto dinheiro, tão pouco dinheiro, ou então tanta boa vontade, sem dinheiro, pode transformar vidas. E você, ao invés de ter, na porta do seu carro, num semáforo parado, uma arma apontada para você. Porque de 480 mil homens, segundo a estatística, nós temos mais de 40% que são posses de liberdade todo ano. E desses 40% posses de liberdade por ano, nós temos mais de 70% de reincidência. E voltam mais duros, mais pesados, mais nocivos às normas, mais sem éticas, porque poucos têm sonhado, poucos têm cooperado. E quando o homem recebe uma mão estendida, um coração que diz assim, eu acredito que você pode mudar, ele começa a transformar não só a sua vida, mas a vida da família, ter uma sociedade melhor, ter uma sociedade mais consciente de que cumpriu a sua missão. E nós temos resultados como esses, jovens sonhando que podem ser úteis, cidadãos, cidadãos que o cooperam, que contribuem com seus impostos, com a sua parcela. E quando tudo isso se junta, e acordamos e encontramos uma realidade, nós podemos ver uma sociedade assim, onde você não sabe quem era, quem foi e quem será. nós juntos podemos mudar o mundo e transformar esse mundo em realidades onde a readequação às éticas, a ética de conduta, as acatações às normas, se transformam no que chamamos reinserção social ou inserção social, ou vamos esquecer esses conceitos, se transformam numa sociedade realmente igualitária, justa e humana. Continuamos a ter bons sonhos e grandes ideias. A todos. 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 Obrigado.